A nossa sustentabilidade, nas ideias boas, de como transformar a nossa casa de um jeito tão bonito, tão criativo e ao mesmo tempo tão responsável com a natureza, né? Obrigada. Isso é muito legal. É, bem legal. E os pallets são produtos que a gente vê muitas vezes jogados, né? Faz parte de entulho, por exemplo, sei lá, embaixo de viaduto aqui em São Paulo a gente vê uma quantidade enorme muitas vezes. É muito usado, né, pra empilhar muitas vezes alimentos, enfim, pra indústria e tudo mais. Só que muitas vezes eles são descartados, quando não servem mais, quando quebra, e eles são feitos com madeira boa, madeira de reflorestamento, então dá pra gente usar como móveis também, né? Exatamente. Sem falar na durabilidade, né, e na versatilidade que um pallet oferece pro design, porque assim, dá pra fazer tanta coisa, móvel, detalhe da decoração, organizadores, né? Muita coisa. Então assim, digamos assim que é o queridinho hoje da decoração, dos arquitetos, dos decoradores, tá todo mundo atrás de pallet. Tá, sim, é super pedido. Dá só uma olhada aqui, por exemplo, olha só. Aqui a gente tem dois banquinhos, esses cor-de-rosas, todinho feito com pallet. Isso. E o que é muito legal, você que gosta de uma decoração mais rústica, tem tudo a ver. Se você gosta de uma decoração mais moderna, você pode dar um toque rústico, porque essa mistura do moderno com rústico também é show de bola, né? Super em alta, exatamente. Essa cor aqui, maravilhosa, inclusive, é a Abu Dhabi, ela tá super em alta depois dos vinhos, né, dos tons de vinho na decoração. Então agora a gente tá caindo um pouco mais pro coral, pro pink, então esse tom é super pedido também. Muito legal. Olha só, vem pra cá, deixa eu mostrar essa bancada aqui, ó, que tá um espetáculo à parte para o dia dos namorados. É verdade, é que a gente tem duas sugestões bem bacanas. Duas bandejas, gente, olha que lindo. Duas bandejas. Essa, inclusive, eu pintei à mão, eu dei uma cara de madeira de demolição, então foi com tons de madeira, né, eu queria esses. Você pintou à mão essa, gente, eu não vou conseguir tombar, porque você tem coisa em cima, mas se você conseguir mostrar um pouquinho mais de cima, meninos, dá pra ver o tipo de pintura que a Camila fez, que ficou muito legal. É, uma pintura bem fluida, né, você pega um pincel e vai desenhando os veios da madeira e vai criando esse tom com essa cara de demolição. E esse aqui você aplicou um papel de decupagem? Isso, papel de decupagem, que tem essa carinha mais romântica, né, então a gente tem duas situações aí, um café da manhã e um queijos e vinhos pra mais tarde, então dá pra gente aproveitar também na hora de servir. Mesinhas de centro, você pode fazer organizadores pra cozinha, pra escritório, pro quarto das crianças, como esse aqui que tá super lindo, esse rosa, eu achei isso no show. Esse se você tem uma cafeteria, né, ou trabalha com doces, fica super bonito, super fofo, né, e pra várias situações também. Mas daqui a pouco eu volto pra gente aprender a fazer, olha só, aquele ali, ó, que tá lindo e que é pra você colocar a sua hortinha vertical aí na sua casa, tá bom? Eu já volto. Agora eu quero dar um... Voltando aqui pro nosso assunto, a gente vai falar de como fazer essa horta vertical, não é isso, Camila? Isso aí, vamos lá? Vamos começar, então? Deixa eu falar rapidamente dos materiais que o pessoal vai precisar pra fazer essa horta vertical e colocar onde você quiser, que fica muito, muito bonito. Você vai precisar de dois palets, vinagre ou álcool para limpeza, lixa para madeira, prego e martelo, cola quente, pincel trincha largo. Aí você vai usar os produtos da Luxcolor que fazem toda a diferença no resultado do trabalho, né, gente? O Fundo Universal Base Água Luxcolor, o Esmalte Premium Plus Base Água Luxcolor Talismã e o Esmalte Premium Plus Base Água Luxcolor Preto, tá? Pra esse resultado que a gente tá mostrando aqui. É claro que você pode viajar à vontade, porque a Luxcolor tem uma linha enorme de cores diferentes pra você aproveitar. Falei meio rápido os materiais que você vai precisar pra dar tempo da gente mostrar aqui o passo a passo, mas a gente coloca tudo no Face depois pra você, tá bom? Como é que a gente começa, tá? Perfeito. Regi, assim que a pessoa pegar o palet na rua, hoje que a gente tá nesse período com um úmido, chovendo muito... Não, choveu muito. Primeira coisa, deixa secar o palet, porque às vezes o pinus, que é a madeira, a matéria-prima do palet, ele acaba absorvendo muita água. E aí se você pintar em cima, não é legal. Então a gente deixa secar bem, né? Pode até acelerar com o secador, se tiver pressa de fazer o trabalho. Deixa ele no sol, em dois dias. Tá bom? Então é assim que a pessoa vai encontrar, desse jeitinho. Então aqui eu já fiz uma higienização, a gente sempre usa álcool ou vinagre, né? E mesmo depois da higienização com vinagre ou com álcool, é importante deixar mais um tempinho no sol. Ah, sim, sempre secando. Pra acabar de evaporar, secar doitinho. É. Até que tá tendo solzinho da rua, você vai ter, né? É, mas assim, gente, isso é super rápido, né? Ele evapora, então é bem tranquilo, tá? E aí, feito isso, a gente precisa dar um fundo pra esse pallet, pra sustentar os vazinhos da nossa hortinha. Tá. A gente falou na lista de material de dois pallets, mas na verdade, se você tiver um caixote, um pedaço de madeira que dê aqui, né, na largura, então você pode tá utilizando também. Tá, então aí no caso pode ser um pallet e um caixote. Pode. Ou um pallet e pedaços de madeira que você vai precisar pra fazer o fundo. Isso, porque quase não vai aparecer, é só mesmo pra dar sustentação pros vazinhos. Tá bom. Tá? Então o primeiro passo é a gente colocar aqui certinho e martelar os preguinhos pra gente segurar. Tá. Primeira dica, nós mulheres decolheiras, a gente tem que tomar cuidado com os nossos dedinhos, né? Sim. Então eu sempre uso um prendedor de roupa segurando o preguinho. Que dica legal! Aí você consegue ficar com o dedo longe. Isso! Então não é o meu dedo que vai segurar o prego. Se for pra martelar alguém que seja, né, o prendedor de roupa, né? Exatamente. Olha se eu soubesse dessa dica antes, quanta martelada já não levei no dedo. A gente que não tá acostumada a fazer isso, não tem tanta firmeza na mão, né? É, ó. Que legal essa dica, Cá. Adorei. Entrou, já tá fácil pra você finalizar o trabalho. Aham. Muito bom. Opa! Foi. Tá. Então a gente tem que fazer isso nos três andares, de acordo com o tamanho do seu pallet, pra dar a sustentação dos vasos, ok? Tá, ok. Feito isso, a gente vai começar já com o preparo da madeira com as tintas, com as cores. Então deixa eu colocar isso aqui pra lá. E agora eu vou colocar o pallet aqui em cima. E é um trabalho rápido? A gente consegue fazer em quanto tempo, Cá? Então, é rápido. É rápido porque assim, são poucas etapas, né? Então a gente... Ó, vou pôr aqui. E a tinta seca rápido também, né? Seca. Essa tinta é a base... Oh, perdão. A gina. Essa tinta é a base de água, né? Então seca por evaporação. Claro que tem dias, como a gente falou, mais úmidos, enfim, que demora um pouquinho mais. Tá. O que você já fez aqui? Então, aqui eu já fiz a higienização e já lixei, ó. Passa a mão pra você ver. Ah, precisa lixar um pouquinho antes pra tirar aquelas rebarbinhas. É. Que você tem aqui. Tá lisinho. Exato. E é interessante falar que às vezes, mesmo com essa aparência rústica, ele tá liso, ele tá preparado. Tá, tá liso mesmo. Preparadinho. Tá. O que fica super bonito também, né? Isso. Se você quiser pintar um pouco, deixar um pouco aparecendo na madeira também, fica legal. Isso, é legal pra dar aquela aparência rústica, né? Então, aqui eu já... Esse é o fundo. Esse é o fundo. A gente vai passar aqui nessa parte. E eu queria dar uma segunda dica pra gente tirar o excesso do pincel. Então, aqui eu coloquei um elástico. Deixa eu dar pra eles mostrarem. Ai, que bacana! É. Eu coloquei um elástico atravessadinho na tinta. Então, quando eu mergulho aqui, ó, o elástico me... Já tira o excesso. É, ó. Ai, Camila, quanta ideia legal que você tem. Em vez de ficar lambuzando a lateral da lata, porque depois você vai guardar essa lata toda lambuzada, né? Exato. De bem que sobrar um pouco de tinta. Ai, você já faz esse esquema do elástico que eu achei show de bola. Tá vendo? Ó, super prático. Super. O elástico tem que envolver toda a lata, né? E aí é só trabalhar depois. Ai, que gostoso. Ó, vontade de pegar esse pincel do outro lado. Vem, vem. Mata a vontade. Eu adoro, gente. Olha que gostoso. Tem uma coisa que deve ter sido pintora numa outra vida, como eu gosto de pintar madeira. E olha como ele flui legal, né? Tem alguma dica pras pessoas pintarem direitinho, ficar com... Ficar com um acabamento mais bonito, né? Prontinhos. Tem, tem. Eu trouxe aqui um segundo pincel, né? Que menorzinho. Então, de repente, alguma frestinha que fique, alguma coisa. E também tem a dica do rolinho, pra quem gosta de uma pintura mais uniforme. Então, aqui, mesmo com esse pincel macio, você repara que ficam as marcas das cerdas, né? Fica. Então, quando a tinta ainda está molhada, a gente pode passar o rolinho, que ele deixa essas linhas uniformes. Ele uniformiza, né? Quer passar o rolinho pra você sentir? Pode ser. Ai, que gostoso. Ó. Então, aqui... É a base de água? A base de água, pode colocar. Ah, pode pôr no... Pode, pode. Tem que colocar na hora, né? Pra não estragar o pincel. Repara. Vou deixar a metadinha com o rolinho. Tá vendo? Então, fica... Olha a diferença, gente. Tá vendo? Muda completamente a textura. Dá assim. Olha só que legal. Aí você uniformiza, gente. Não fica com esses risquinhos que o pincel deixa. Isso. Ó. Tá? Que gostoso. É bem gostoso, né? É relaxante. Adoro. É relaxante. Então, agora a gente já vai pro próximo passo. Vamos supor que a gente já fez isso na peça toda, né? Então, esse primeiro passo, gente, a gente usou aqui o fundo universal base água Luxcolor, esse branco, tá? Isso. E agora, o próximo passo? Agora que já tá seco, a gente vai pra esse do meio, a gente já pode entrar com a cor, que essa cor é maravilhosa. Essa aqui é um de verde lindo, né? É, vamos até colocar aqui pra ficar mais perto pra gente. Quer ir? Quero. Ah! Não precisa pedir duas vezes. Vai lá. Não precisa perguntar duas vezes. Então, é uma cor, assim, super pedida atualmente, né? Lindo esse tom de verde. É, esse talismã. Me conta uma coisa. Ele é... Uma de mão só dá ou tem que ser duas? Então, você pode carregar um pouquinho pra fazer uma de mão só. Uma de mão só. Eu aqui, sabe como ele cobre bem, né? Cobre bem, é verdade. Dá uma cobertura maravilhosa. O que aí acaba economizando tempo, né, gente? Sim, sem dúvida. Nossa, que gostoso que é fazer isso. Quanto tempo de secagem? Bom, com esse clima, assim, de friozinho, a gente pode pensar em... De 15 a 20 minutos. 15 a 20. Tá. Que gostosinho que é fazer isso. E rende bastante também, né? Você viu como rende? E ia ter uma cobertura super legal. E eu queria também falar mais um detalhe que essa tinta, ela é super resistente, dispensa o verniz, inclusive aquela tinta usada pra portão. Tá. Que você, né, então se o portão tá ali, né, no tempo e tudo isso, é resistente. Então aqui, se você quiser molhar a plantinha ou deixar no sol, não tem problema, que a tinta resiste. Muito bom saber disso. Agora, o mais interessante que eu quero que você preste atenção é que a gente não está com o nariz sendo agredido pelo cheiro de tinta que muitas delas têm. Aqui não tem cheiro forte, viu, gente? Super tranquilo. É, a base de água. A base de água, a secagem rápida, tudo que a gente precisa pro trabalho ficar melhor, né? É bem tranquilo. É legal fazer o rolinho aqui também, né, Sam? Ah, vamos fazer? Vamos fazer? Você trouxe outro? Trouxe. E aí, o próximo passo? Pode ir falando. Então, o próximo passo, eu vou só trocar de cor agora. Eu já passei a base, né, o fundo universal numa plaquinha, que é essa plaquinha que vai identificar, né, os temperinhos na horta. Então, eu já passei a base. E agora, a gente só vai pintar com preto, né? Porque ela já dá o efeito de lousa, né? Então, aqui, ó, já vou adiantando. A gente pinta. E aí, é só aplicar depois de seco. A gente cola com cola quente. E aí, escreve com giz o tipo de temperinho que a gente está usando. Ah, que legal! O que também dá uma carinha rústica pro trabalho, né, gente? Ó, tá dando pra perceber a Camila tá pintando. Mas olha lá no resultado do trabalho. Que legal! E dá pra apagar, é só passar um paninho úmido aqui, né? Isso. Você tira o giz. É. E escreve outra coisa, se você, de repente, mudar o temperinho que você vai mudar e vai colocar ele no lugar. Adorei! Exatamente. Bom, depois de seco, como eu disse, dispensa verniz, porque a tinta já é um esmalte, já é bem resistente. E a única coisa mais que eu fiz, além de colar a plaquinha, foi instalar alguns ganchinhos. Ah, aqui embaixo. Aqui embaixo. Olha que lindo! É. E já fica o kit que você precisa pra mexer na sua ordem. Eu tinha tesoura pra cortar os galinhos secos. É, então é um ganchinho bem... Olha, tá pá, Camila. Você é demais, né? Olha o detalhe que faz a diferença. Faz a diferença, né? Um regador com uma fita bonita aqui também, Camila. Que capricho. É isso aí. Lindo, lindo, lindo. Obrigada, Rê. Adorei. Gostoso de fazer, de trabalhar. Vai dar um toque muito gostoso na sua casa, porque toda planta que a gente traz pra casa, a gente traz vida, né? Fora que você não vai ter que ficar naquela escravidão de ficar comprando tempero toda semana, porque a gente compra... Ai, eu tenho tempero fresco. Dois, três dias eles estragam e a gente não consegue usar todo o maço. É, assim, tipo, novela da semana, sempre assim. É. Você tem tempero fresco, prontinho, no seu quintal. Olha aí, que delícia. Isso. Muito bom. É, Luxcolor, ajudando a gente. Gostei demais. Camila, você é incrível. Ah, Rê, de brincada. Imagina, você que é. Olha aquela mesa. Olha aquela mesa que legal. Ah, legal você falar dessa mesa. Aqui, de repente, você pinta o seu jardim vertical, o seu armarinho, as suas cadeiras e sobra um pouquinho de tinta. Então, você cria um desenho geométrico, como esse, e aí você aproveita todos os finazinhos das latas. Tá. Esse tom de cinza, por exemplo, eu peguei um pouquinho do preto que eu tinha, um pouquinho do branco. E misturei, porque as cores são miscíveis entre si. Ah, ainda isso, que bom. Ainda isso. Então, desperdício zero. E tá super em alta, né? O geométrico, o colorido. Então, dá pra gente aproveitar bastante. Muito legal. Gente, você continua fazendo contato com a Camila pra ter essa e outras ideias maravilhosas através do blog camilacamargo.blog.br, camilacamargo.blog.br. Tem também no YouTube Camila Camargo T. Vários vídeos com dicas muito, muito boas. Inscrevam-se. Dá aquela curtida lá. É, a gente adora. Camila Camargo T. Lá no YouTube, minha linda. Obrigada. Amém. Foi um prazerzão, tá bom? Você não vai demorar a voltar, não. Até a próxima. Então, bora suas ideias. Obrigada. Beijo. Ficou lindo demais, né, gente? Olha... Olha...